A fé é o meu combustível. Eu não tenho dúvidas nenhuma que o que me fez chegar até aqui foi a minha fé. Se não fosse a minha fé, eu não teria forças suficientes para atravessar pelos obstáculos que eu já passei até aqui. Existem pessoas que passam por muito mais dificuldades do que a gente e conseguem passar por tudo isso. Mas o que a gente precisa? A gente tem que ter a nossa fé. É ela que nos move, é ela que nos conduz. É essa força incrível, né? Que a gente não consegue visualizar. Se eu fosse definir, talvez, fé nos dias de hoje, fé é que nem o Wi-Fi. Ela é invisível, mas conecta a gente ao que a gente mais precisa. É exatamente isso. É isso que a gente tem que buscar no nosso dia a dia, a nossa fé. Apesar das dificuldades, apesar das turbulências, dos momentos difíceis, saber que nada melhor do que um dia após o outro, do que um novo nascer do sol e que as coisas podem ser muito melhor lá na frente, num futuro próprio. Tudo aconteceu com uma ligação do Dudu, uma mensagem dizendo se eu gostaria de participar desse projeto incrível, cantando uma canção, mostrasse um pouco até daquilo que eu tenho como essência, ou seja, a minha religiosidade, a minha fé, que eu tenho fortalecido, não somente em mim, mas nas pessoas também que me acompanham nesses anos todos. Foi assim que surgiu e eu falei, poxa, que música seria, né? Qual seria essa canção? E a gente começou a ouvir canções, né? Cada um ouvindo as suas. E ele, num belo dia, ele chegou com essa canção que a Aline Barros regravou, que é uma versão, uma composição do Marcos Vitor. E eu fiquei muito honrado, né? De saber que eu teria a possibilidade de fazer uma versão também, né? Além da responsabilidade que é. Primeiro que eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para fazer parte dessa história junto com outros amigos, enfim. Fortalecer essa questão da fé, que é fundamental na vida da gente. A gente não é nada sem a nossa fé. A gente não chega a lugar nenhum sem a nossa fé. E poder demonstrar isso, além da minha história, além da minha música, com músicas que são de outros parceiros, de outros amigos, que a gente pode repassar também. É sempre muito bom poder deixar, de alguma forma, uma semente plantada no coração de alguém. E dessa vez, está vindo através dessa canção, Renova-me. Renova-me, Jesus, né? Eu acho que a gente tem que se renovar a cada dia. E a nossa vontade, qual é? É de ecoar cada vez mais aquilo que a gente tem como essência, né? Que é a nossa verdade, que é a nossa fé, que é a nossa vontade, que as pessoas acreditem, que a gente tem que se apegar cada dia mais naquilo que a gente acredita, né? Que a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos, né? Em busca da nossa felicidade, que não é fácil. E a música, por si só, ela é poderosa, ela é curadora, ela é transformadora. E quando se trata de uma música que tem esse linguajar, que tem essa letra, né? Essa melodia, né? Com algo a mais, é melhor ainda. Ela é sempre muito mais bem-vinda, né? No coração das pessoas. Nós somos um instrumento de paz, nós somos agentes de felicidades, né? Nós temos essa missão divina. Jesus nos deu, né? O dom de poder cantar e a gente está aqui como instrumento dele para transmitir as suas palavras, os seus ensinamentos. Essa é a nossa maior intenção, assim, que as pessoas se sintam tocadas pela música, pela melodia, pela letra e saibam que a gente tem que estar se renovando todo dia, né? A cada dia, a cada instante, né? Retirando da gente as coisas que não são legais, que não são positivas e tentando buscar aquilo que de melhor exista, né? Para a gente conseguir a nossa felicidade, conseguir que as pessoas que estão ao nosso redor também estejam felizes. É exatamente isso. Renova-me, Senhor Jesus, né? Já não quero ser igual, né? Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. Eu acho que a gente está buscando isso no nosso dia a dia. Procurar melhorar, nos aperfeiçoarmos através de ensinamentos, principalmente ensinamentos de Jesus, ensinamentos de Deus. Só assim que a gente vai conseguir ser feliz lá na frente. É exatamente isso. Eu acho que o fato de poder estar aqui, né? Diante de outros amigos e outros potenciais e outras pessoas que têm a mesma missão que eu, sabe? De levar paz, felicidade, de levar bondade, amor, plantar amor sempre no coração das pessoas. Eu acho que onde a gente puder, da forma que a gente puder, estar levando a nossa mensagem através da música é fundamental. Eu acompanho o trabalho da Análoga já há muito tempo, né? Desde que ela nasceu praticamente, esse projeto incrível do Dudu. E acho que é um jeito diferente de falar com as pessoas, é um jeito diferente de se comunicar. É isso que a gente tem que buscar, né? Nós estamos passando por várias gerações, eu já passei por várias gerações. Então poder chegar até aqui, poder estar aqui hoje com os meus 50, quase 51 anos de idade, com mais de 30 de carreira, né? Saber que a minha música, ela ainda sobrevive no coração das pessoas, que ela faz a diferença na vida de alguém, é fantástico. Então quando se trata de um projeto que você sabe que vai abranger aquilo que você quer, que vai atingir aquilo que você acha que é interessante, é um presente poder estar aqui, é um presente fortalecer a música junto com esses amigos que estão fazendo parte, né? E fortalecer a nossa fé sempre, seja através de uma música romântica ou uma música religiosa igual a essa que eu tive a honra de acabar de regravar. E aí